Saudações a todos vocês que acessam o blog Sertão News Petrolândia, nesse momento eu estou aqui bem próximo ao caminhão do Corpo de Bombeiro aqui em Petrolândia, que está fazendo uma ação aqui nesse fogo aqui na Serrota, que segundo informações do próprio Corpo de Bombeiro começou mais ou menos uns 20, 25 minutos, e eles vão estar fazendo uma ação nesse momento aqui e o blog Sertão News está acompanhando esse momento, eles vão adentrar um espaço aqui bem próximo, aqui a estrada que leva a Serrota, está surgindo um outro foco, o incêndio aqui então vamos acompanhar esse momento, o blog Sertão News com exclusividade está aqui acompanhando esse incêndio que começou nessa tarde de sábado aqui bem próximo a Serrota, que é um ponto turístico no município Petrolândia, aqui no Sertão de Pernambuco, vamos acompanhar esse momento aí blog Sertão News com exclusividade na ação aqui do Corpo de Bombeiro aqui de Petrolândia e Pernambuco surgiu um foco bem próximo aqui, a estrada que leva a Serrota, vamos acompanhar esse momento eles estão jogando jatos de água aqui nesse momento, olha lá blog Sertão News, Petrolândia com exclusividade aqui na Serrota, um incêndio que iniciou a mais ou menos 20, 25 minutos, o Corpo de Bombeiro aqui de Petrolândia está agindo nesse momento, a tentar conter umas chamas e principalmente o foco que está bem próximo aqui da estrada, e nós acompanhamos esse momento, dois profissionais do Corpo de Bombeiro aqui vai ter na orientação de outro terceiro bombeiro aqui, para que eles possam focar a Mangueira diretamente no incêndio, e o blog Sertão News está aqui acompanhando com todo cuidado blog Sertão News, Petrolândia, a notícia é para você diretamente aqui de Petrolândia, hoje dia 12 de outubro de 2019 um incêndio aqui na Serrota, e o Corpo de Bombeiro está agindo nesse momento blog Sertão News, Petrolândia, a notícia é para você